Cusar, era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, para ser coerente, eu quero fazer uma pergunta em nome do povo brasileiro. Até quando nós temos que suportar a balbúrdia de alguém nomeado pelo presidente da República para o cargo de ministro da educação e que desmoraliza a educação, tenta desmoralizar os educadores e envergonha todo um povo, um povo rico em termos culturais e científicos como é o povo brasileiro. Então, o ministro Weintrub ofendeu o Fernando Henrique Cardoso. E eu quero me solidarizar. Eu que fiz oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, que fez tantas coisas ruins para o país, privatizando a Vale, por exemplo, criando a lei que tira do nosso povo impostos importantes, como a lei Candir. Concluí, deputado. Então, mas mesmo assim, vincular a imagem de Fernando Henrique Cardoso à AIDS, ele que foi e é ainda um cientista importante, reconhecido internacionalmente, refletiu sobre o subdesenvolvimento, foi um pensador respeitado na Cepal, refletiu sobre a questão do negro no Brasil. Então, é uma vergonha. Mas eu quero, presidente, me solidarizar, porque os tucanos só solidarizam com os seus ofendidos. Mas a mais importante filósofa brasileira contemporânea é Marilena Schaui. queiram os ignorantes ou não queiram reconhecer essa mulher, que é mundialmente conhecida, que dá aula para graduação, pós-graduação, no mundo, mas que quando dá aula, ela concorre com os clássicos, se tiver um Corinthians e um Palmeiras, ela enche auditores. Obrigado, nobre deputado. Você teve dois minutos, deputado. Eu queria fazer aqui justiça, me solidarizando a Marilena. Vincular a Marilena, uma democrata, uma filósofa libertária ao nazismo, é uma excrescência inadmissível quando parte principalmente da mais importante autoridade da educação do país. Nós não podemos suportar por muito tempo esse camarada, esse animal que comparou semana passada os professores animais a serem caçados em vergonha a educação, os educadores, a ciência brasileira e tem que ser varrido deste país. Ele tem que sair para a cadeia porque não é possível desrespeitar de forma tão profunda o povo brasileiro em geral. Obrigado.